Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype, um canal de dicas diárias de inglês. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype para todo o Brasil, focados em conversação, preços acessíveis. Alright? So, let's go! Hoje vamos treinar as question tags. As question tags são perguntinhas adicionadas numa afirmativa ou negativa quando você quer saber algo ou confirmar algo. Para saber algo, a entonação sobe. You are a politician, aren't you? Para confirmar algo, a entonação desce. You are a politician, aren't you? Se for adicionada uma afirmativa, a question tag é negativa. You are a politician, aren't you? Se for adicionada uma negativa, a question tag é afirmativa. You are not a politician, aren't you? Verbo auxiliar, not. Pronome, igual, não é. Exceção. Aren't I? Não sou, não estou. Repita as frases em inglês. Há alguns problemas, não há? There are some problems, aren't there? Não foi um bom filme, não é? Not a great film, was it? Você aceita açúcar no chá, não aceita. You do take sugary tea, don't you? Eles não fazem reuniões nos domingos, não é? They don't have meetings on Sundays, do they? Ela reconheceu imediatamente, não é? She recognized him at once, didn't she? Ela quer ser cientista, não é mesmo? She wants to be a scientist, doesn't she? Você gosta de peixe, não gosta? You like fish, don't you? A reunião começou às seis, não começou? The meeting started at six, didn't it? That's incredible! Thank you for watching! Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal para aulas de inglês por Skype. Vá se entrar em contato com a gente. Aulas focadas em conversação, preços acessíveis. Alright? So, keep practicing English and see you next video. Bye bye!